Desarticulada a quadrilha que a Polícia Civil aponta como responsável por 20% dos roubos e clonagens de veículos em Porto Alegre, na região metropolitana. A operação chamada de Illuminati prendeu também um traficante internacional que comprava carros clonados no esquema. No cumprimento dos mandados foram apreendidos revólveres, celulares, dinheiro, centenas de documentos de carros, computadores e drogas. Seis carros foram recuperados e pelo menos 33 pessoas suspeitas foram presas. A base da operação acontecia em Viamão, mas os agentes da quadrilha agiam desde o roubo, passando pela clonagem e a venda, em Porto Alegre, Alvorada, Gravataí, Cachoeirinha, Jaguarão, Butiá e Santa Maria, sempre por encomenda. Uma minoria eram vendidos para terceiros de boa fé, mas na verdade, na grande maioria, eram carros vendidos muito bem feitos, muito bem clonados, que eram vendidos para outros criminosos de outros ramos. Porque hoje o criminoso não vai numa agência comprar um carro e paga o valor devido, não, na verdade ele compra, paga 10, 15 mil por um carro bom, um carro que ele deseja, que ele sonha, né, fazer um carro muito bem clonado, em que dificilmente ele vai cair numa barreira policial. Entre os presos estão a principal articuladora da quadrilha, chamada pela polícia de baronesa da clonagem e até um traficante internacional de drogas. Alguns dos carros que ele comprou, carros clonados, ele utilizou para negociar por droga e armas do outro lado da fronteira. Porque nós acreditamos que se esses indivíduos permanecerem presos, certamente haverá um impacto positivo no que se refere a índice de roubo de veículo.